E aí Gil, me conta mais, fofoca, porque você está sabendo mais que eu aqui, vai lá. Pois é, você ouviu falar da banda mais bonita da cidade, Curitibanos, que estão pondo a frente, um movimento cultural, um movimento artístico muito interessante, com dois dias na rede, conseguiram mais de 200 mil visualizações, com dois meses a música principal já tem mais de 2 milhões de visualizações na rede. Gente, isso é o poder das redes sociais, tem que ser muito bem usado. Num programa de arrecadação voluntária já arrecadaram mais de 50 mil reais para gravar o primeiro CD. Gil, vamos falar, você parece estar preparando aí uma feijoada. Estamos aqui com um evento muito interessante, é a primeira Feijovem, a maior feijoada beneficente de Campo Grande. É uma realização da Câmara dos Dirigentes Logistas, onde eu sou diretor de eventos da CDL Jovem, então um grupo de jovens empresários se uniram, CDL Jovem, Conselho de Jovens Empresários e o CREA Jovem, CREA Júnior, esses jovens empreendedores se reuniram para organizar uma feijoada beneficente a favor da associação Tudo por um Sorriso, que é uma associação que ajuda crianças carentes de várias formas. Vai ser dia 16 de julho, lá no Ondara Buffet, na Chácara Cachoeira, os convites custam 35 reais, mas com open bar de caipirosca, uma feijoada caprichada, com uma decoração excelente, tudo sendo preparado. E aí, eu quero comprar, onde que eu vou? Ok, vocês podem ligar para mim, o telefone 9936 4758, que a gente também pode entregar o convite, se você quiser já comprar. Gente, 35 reais, você vai se fartar de comer feijoada, ainda vai ajudar alguém. Música ao vivo, samba de raiz. Isso é muito bom. DJ Rodrigo Vieira para encerrar. Ah, é o meu DJ. E daí, vamos encerrar falando uma notícia triste para a gente, né? Vamos só prestar uma homenagem, que eu já prestei no programa de sexta-feira, mas eu acho que vale relembrar, porque ele é colega nosso. Nosso colega, um decorador excepcional, um dos pioneiros, o nosso querido Nelson Oliver, que junto com seu parceiro, o Jorge, fez festas maravilhosas, inclusive seu aniversário. Ah, meu aniversário. Faleceu agora no último dia 2, um domingo. Nós tínhamos festas no dia 9, então o Jorge assumiu e quero deixar todas as noivas e clientes tranquilas, porque o Jorge vai continuar esse belo trabalho, sendo apoiado aí pelos colegas. Por nós também, a gente ficou muito triste. O Jorge vai deixar, o Nelson vai deixar saudades. Gente, o meu tricô aqui não acabou, mas este acabou e você continua aí na tua casa. Na quinta-feira que vem a gente volta com mais fofocas, fofocas do bem. Obrigada, Gil. Obrigado. Sai daí, não. Eu vou para o intervalo, mas eu já volto. E aí, gostou dessa matéria, quer rever, assistir outras? Então faz o seguinte, acesse o nosso site www.maisestilo.net 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 Tchau.